. 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 O que aconteceu? Espera aí. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Eu preciso de mais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Eu preciso de mais desabafar. Essa é só a música. Essa é só a música. Pé na areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, a capirinha, água de coco. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Uma história de amor e um assunto